É a mais nova que é linda ó, aqui tá a mais velha e ali tá a rainha, a mãe chefe, aí ó, chama, chama na bota Pessoal, Berê foi pra feira hoje, nós vai almoçar lá em Berê, na minha casa, fava verde ó, vai ser fava com carne de porco Nós vai tá lá hein, se prepara